Insights, o podcast do Bradesco. Entendi ao longo do tempo que falar de inclusão, falar de equidade, não é papo de RH. Isso é um papo de negócio, isso é um papo de transformação social, de responsabilidade social, isso é um papo de sustentabilidade dentro das organizações. Nós precisamos trazer a outra parte para ser aliada à causa que não é nossa. A questão da negritude, a questão do enfrentamento à discriminação racial não é da pessoa negra, é de todos. Olá, tudo bom? Você acabou de ouvir alguns destaques da nossa conversa de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Júlia Castilho, sou líder do time de Diversidade, Equidade e Inclusão do Bradesco e esse é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Mas hoje nós vamos trazer para o nosso encontro um recurso diferente, a autodescrição. É um recurso de acessibilidade que pode ser especialmente útil para pessoas com alguma deficiência visual. Eu vou começar fazendo a minha, que sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho claro com a ponta descolorida e hoje eu estou vestindo uma camisa verde-limão. O que as pessoas, as empresas, as consultorias estão discutindo sobre as relações de diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses três conceitos e sobre como eles podem transformar o nosso dia a dia. Sobre esses temas, temos convidadas importantíssimas na nossa mesa do Insights. Jorgette Lemos, que é consultora organizacional, pesquisadora, CEO da Jorgette Lemos Pesquisas e Serviços e coordenadora do Conselho Consultivo do CEE. Como que você está, Jorgette? Estou ótima, e vocês? Tudo ótimo, tudo bem também. Você quer fazer a sua autodescrição? Jorgette é uma mulher preta, cisgênero, perênios. Mas, preciso dizer que sou carioca, por causa do meu sotaque, né? Eu uso cabelo preto, curto, óculos, brinco, uso colar. Estou vestindo uma roupa bege. Maravilha! Obrigada, Jorgette. Hoje também está conosco a Daniela Pio, que é psicóloga, professora da Universidade Zumbi dos Palmares, além de ser CEO da IO Consultoria. Como que está, Dani? Tudo bem? Bem, super feliz de estar aqui com vocês hoje. Sou uma mulher preta, dos cabelos cacheados, longos e castanhos com as pontas descoloridas. Hoje vestindo um vestido vermelho para combinar com o Bradesco, né? E um blazer off-white. E bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Ótima escolha de cor. A gente também está aqui na mesa hoje com a Jaque Busnello, que é gerente departamental de Recursos Humanos do Bradesco, além de ser uma grande especialista em diversidade, equidade e inclusão, e mentora pessoal minha. Jaque, como é que está? Também estou ótima. Também muito feliz de estar aqui com essa mesa. Eu sou uma mulher branca de cabelos. Hoje estou usando lisos, castanhos, olhos também castanhos. Uso óculos e estou com um blazer e um macacão preto. Georgette, tenho uma pergunta para você. Como que você entende o avanço de diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo? E quais você acredita que sejam os principais desafios? Diversidade, equidade e inclusão estão apoiadas em algumas referências que não são verdadeiras. E as pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de entender e avançar nesse campo, porque, primeiro, diversidade, minha opinião, nós nem deveríamos estar mais falando, porque diversos somos todos nós. O que nós precisamos é ter, realmente, informação, ter a mente aberta para incluir com equidade. E os desafios que eu percebo são três. Primeiro, é o ensino, comunicação e a questão geracional. O nosso ensino, ele foi pensado e estruturado na manutenção de um status quo para os privilegiados. Ou seja, não nos contaram a verdadeira história das coisas. Então, o ensino precisa ser totalmente, eu diria, repaginado. O outro ponto que eu coloquei, comunicação, é que as diversas formas de mídia, elas ainda estão privilegiando, valorizando o padrão eurocêntrico. E, quando as pessoas que não são, entre aspas, desse padrão, elas passam a ter uma representação, se bem que hoje, bem mais quantitativamente, mas ainda de uma forma estereotipada. E o terceiro item que eu coloquei diz respeito às gerações. Então, nós estamos errando na comunicação com relação às gerações, porque não podemos informar desiguais de forma igual. Esse, eu acho que é um ponto de entrave que deve ser revisto com muito carinho. Eu entendo que, na verdade, a gente tem aí um conjunto de atores que fazem ou podem fazer a diferença quando a gente fala de equidade, de diversidade, de inclusão. Eu achei bem interessante quando você trouxe essa questão da diversidade, da inclusão. Pensando um pouco na história também nossa aqui no banco, que é uma história que teve a inclusão como papel fundamental na fundação, lá em 1943, então, numa época em que o padrão não era atender a população, que foi o foco da abertura do Bradesco. populações com menos privilégios, menos posses, pequeno comerciante, pequeno produtor, muita gente em década de 40 fugindo de guerra. E esse traço, eu acredito que acompanhou a gente no sentido de trazer a inclusão como um ponto relevante e importante em toda a nossa história. E aí, quando a gente fala um pouco disso, quais são os papéis? O papel da sociedade, o papel do indivíduo, o papel das empresas, da mídia. Queria ouvir um pouquinho de você, Dani. De quem você acha que é essa responsabilidade? Onde você acha que está? E o que as pessoas e as empresas, instituições, organizações podem fazer para a gente evoluir nesse cenário de inclusão e de equidade? Muito bem. Tem um símbolo, às vezes as pessoas não querem muito ficar falando de história, ficar falando de passado, já foi, vamos olhar daqui para frente. Mas tem um símbolo africano, que é o símbolo de Sankofa, que fala que para a gente poder projetar o que a gente quer para o futuro, é importante a gente olhar para trás, significar o passado, ressignificar o passado para a gente poder construir o futuro. Então, até complementando a fala de Jorgetti alguns minutos atrás, a gente precisa olhar novamente para essa história, porque a gente tem a história contada por uma única perspectiva. Quando a gente olha para a história, não somente do nosso país, mas a história do mundo, quando a gente olha, por exemplo, a história da escravidão, a gente está falando de quase 500 anos, onde a gente tinha religiões, a gente tinha poder público, a gente tinha a cultura, a gente tinha a ciência, tentando provar uma hierarquia de raças. E, de repente, em cento e poucos anos, a gente está tentando desconstruir essa teoria da hierarquia de raças sem ações efetivas para essa desconstrução. Então, não tem como a gente não olhar para o passado para a gente entender o que a gente faz daqui para frente. A gente precisa olhar para esse passado e, neste momento, reunir forças. forças do poder público, forças do poder privado, forças da sociedade civil como um todo. Então, todos nós somos responsáveis por desconstruir o que hoje se tornou um viés, mas por conta da história. Então, a gente tem viéses raciais, a gente tem viéses capacitistas na nossa sociedade. Se a gente for olhar, há 40, 50 anos atrás, ainda se falava que uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência que nascia em uma família era um castigo de Deus. Como é que a gente desconstrói isso em tão pouco tempo sem ações efetivas para a gente, de fato, olhar para pessoas com deficiência de uma maneira diferente? E por aí vai, a gente falando de vários dos marcadores sociais da sociedade. Então, de fato, a gente falar de políticas, tanto do poder público como do privado, é superimportante. E, dentro desses dois poderes, a gente entender que isso não é papo. Por exemplo, quando a gente fala dentro das empresas, isso não é papo de RH. Eu tenho uma trajetória de 23 anos trabalhando em RH, no mundo corporativo, mas entendi ao longo do tempo que falar de inclusão, falar de equidade, não é papo de RH. Isso é um papo de negócio. Isso é um papo de transformação social, de responsabilidade social. Isso é um papo de sustentabilidade dentro das organizações. Isso é um papo de negócio. É um papo que envolve reputação. É um papo que envolve compliance dentro das organizações. É um papo que envolve saúde dentro das organizações. Então, a gente precisa entender que falar de inclusão de equidade é um diálogo que atravessa todas as áreas de um negócio, todas as áreas de uma organização e todas as áreas de uma sociedade. Eu super concordo. Eu acho que cada ator nesse processo tem uma responsabilidade, tem a oportunidade de fazer diferença. E é muito bacana quando a gente vê esses encontros, na verdade, ou da mídia com o poder público, ou das empresas com os indivíduos. A gente fala muito de como a gente pode fazer a diferença dentro das empresas, trazendo todo mundo junto, os grupos de afinidade, todos os conselhos. Então, acho que a gente tem aí um caminho pela frente. Mas é importante perceber que, hoje em dia, eu vejo isso mais a consciência dos diferentes atores do que num passado muito próximo. E, no limite, a gente fala de indivíduos, porque poder público, poder privado, quaisquer que sejam as instituições que a gente nomeia aqui, são construídas por pessoas, por indivíduos que têm esse papel e quase que uma escolha diária de refletir, revisitar conceitos que estão enraizados, preconceitos que estão enraizados para reconstruí-los. Afinal de contas, esse preconceito é construção social, pode ser desconstruído. E iniciativas como essa, inclusive, que a gente está fazendo aqui no Insights, acabam contribuindo para esse lugar onde a gente quer estar. Com certeza. E, quando a gente fala dessa desconstrução, eu acho que a educação tem um papel fundamental também. A Jogetti já teve várias vezes com a gente, fazendo trabalhos de letramento com o nosso pessoal e em outras iniciativas também. E eu queria falar sobre esse lugar mesmo da educação e pensar se a gente tem como fazer algum tipo de substituição ou de aporte ou de reforço da educação, por exemplo, antirracista ou que combata preconceitos nas escolas ou se a gente tem aí um foco que a gente não pode deixar de lado. Múlti-perguntas. Eu acho que você foi muito feliz nessa sua abordagem porque nós estamos em uma instituição financeira que teve, na minha opinião, pelo meu conhecimento, teve, assim, a iniciativa lá, há décadas atrás, na década de 40, 50, de investir no ensino para os funcionários e para os filhos e para os filhos de funcionários. E também essa mesma casa que proporcionou à Associação Brasileira de Recursos Humanos durante alguns anos a possibilidade dessa associação, que é a maior associação de representação de profissionais da área, foi graças ao Bradesco que eu desenvolvi um trabalho em 17 estados aqui desse país, Instituto Federal, falando sobre questões que eu achava que deveriam ser já ultrapassadas, como responsabilidade social, diversidade, e ainda eram desconhecidas. Algumas, inclusive, com dificuldade até de aceitação. Então, eu vejo que a questão da educação é fundamental. Nós tivemos uma educação baseada em valores eurocêntricos. Então, isso vem se repetindo, isso é muito forte até hoje, e as pessoas precisam, na minha opinião, se darem ao direito de fazerem uma mudança muito profunda em si mesmo. Então, tem que se dar ao direito, porque alguns ainda não estão preparados para isso. E a questão é, vamos falar de branquitude? Porque fala-se muito de negritude. Eu acho que esse tema, ele está aí aos olhos de toda a população, dos negros e não negros. Mas vamos falar cariosamente sobre branquitude, porque esse tema, eu acho que é um tema meio virgem ainda. E por que é importante falar de branquitude? Porque aí é que está o cerne da questão da definição da supremacia de uma, entre aspas, raça branca sobre as demais. Então, por que existe isso? Então, nós temos que ir a fundo, conhecer a história dessa questão. E a Lia Weiner Schuchman, ela fala sobre isso de uma maneira muito interessante, com uma linguagem não agressiva, porque o que eu vou falar agora pode chocar, mas o que ela aborda é a branquitude, o que existe de diferença entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Ela fez uma pesquisa aqui em São Paulo, com pessoas brancas, com todas essas tonalidades. E ela percebeu o desconforto também dessas pessoas que se diziam brancas e, na sociedade, elas não eram vistas como tal. Então, da mesma maneira como se fala da negritude, eu acho que nós temos que começar a falar da branquitude. Mas falar, para esclarecer, não é para agredir, mas eu acredito que pessoas brancas talvez não saibam que tem essa variação, esse colorismo também entre eles, que vai entre o encardido e o branco. E isso pode mudar muito, porque, se a pessoa se conhecer um pouco melhor, eu acho que é o primeiro passo, o autoconhecimento e a autoaceitação desse conhecimento de si mesmo, ela vai poder olhar o outro diferente, entre aspas, de uma maneira mais carinhosa. Eu acho que esse assunto, só para concluir, ele precisa ser levado de maneira afetuosa. Eu não compactuo com uma linguagem agressiva que intimide as pessoas. Nós precisamos trazer a outra parte para ser aliada à causa que não é nossa. A questão da negritude, a questão do enfrentamento à discriminação racial não é da pessoa negra, é de todos, e principalmente daqueles que começaram a discriminar, que não foram os negros. Nós fomos, nós, lá atrás, nós não fomos escravos, nós fomos escravizados. Então, esse tipo de informação faz uma diferença brutal. O Ivan Lima, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele sempre fala, por isso que eu vou citar o nome dele, existe uma África sem o Brasil, mas nunca existirá um Brasil sem a África. E, quando os negros foram trazidos, acorrentados para cá, eles não eram escravos, eles foram retirados dos seus domínios, das suas terras, dos seus reinos, eles eram expertos na arte da ferramentaria, do plantio. Então, eles foram trazidos porque eram úteis e eram fortes, podiam dar, assim, resultados produtivos para essa empresa Brasil. Então, eu acho que falta muita conversa, sabe? E esse tipo de abordagem, como vocês fazem aqui, eu acho que é fundamental. Isso é educar. É. Passa muito pelo diálogo, e pela oportunidade da percepção e abertura mesmo da mente de cada pessoa. O papel das pessoas aliadas, ele é fundamental, porque, de fato, abre caminhos e espaços que, em geral, alguns públicos vulnerabilizados não têm acesso. Então, pode ser aí um impulsionador sensacional para muitos avanços. Então, acho que a gente tem um trabalho bastante forte pela frente ainda para fazer do ponto de vista de letramento e educação em todos os níveis aqui, enfim, em esferas superampliadas. Ô, Dani, e ainda sobre esse assunto de negritude, branquitude, a gente sabe que tem uma parcela significativa de pessoas que insistem em conceitos como racismo reverso. O que você pensa disso e o que você tem a trazer sobre isso para essa nossa mesa de conversa? Eu gostaria de não precisar falar sobre isso. Já disse uma vez, Silvio de Almeida, para a gente falar de racismo reverso, precisaria começar a história tudo de novo em uma história onde a gente tivesse pessoas negras, africanas, escravizando pessoas brancas europeias e aí sim a gente poderia falar de racismo reverso. A realidade é que muitas vezes acho que as pessoas confundem os termos. Quando a gente fala de racismo, é diferente de a gente falar de ofensas, é diferente de a gente falar de bullying, é diferente de a gente falar de desrespeito. Racismo é racismo. Racismo é baseado em uma questão que eu comentei um pouco antes de hierarquia de raças. Então, assim, eu posso ser ofensivo com você, eu posso ser desrespeitoso com você, eu sou preconceituoso, preconceituosa, porque eu tomo por base toda uma história e conceito de hierarquia entre raças, porque eu sou mais que você. Então, isso é o racismo. Então, não dá para a gente falar de racismo reverso quando a gente fala, por exemplo, de ofensas relacionadas à cor da pele de uma pessoa branca ou qualquer coisa assim. A gente está falando de algo que é muito mais estrutural. e hoje, muitas vezes, as pessoas classificam como racismo reverso o que, na verdade, são políticas afirmativas para a gente desconstruir esse cenário de desigualdade que foi construído por séculos no nosso país. Então, políticas afirmativas, políticas intencionais voltadas para a inclusão de pessoas negras nos espaços, políticas intencionais voltadas para garantir equidade, ou seja, garantir que as pessoas tenham os mesmos acessos e recursos para participarem do jogo junto com todo mundo, isso não tem absolutamente nada a ver com racismo. Isso é uma reparação dessa história de tantas desigualdades. Então, as pessoas acham que... Quero acreditar que as pessoas confundem os termos e que é só uma questão de esclarecimento sobre o significado de cada um dos termos. Mas a gente sabe que não. Aqui no final do dia tem gente que realmente acredita que isso é uma forma de inverter os papéis quando a gente fala de ações afirmativas. Eu percebo ações afirmativas como um componente muito importante mesmo dessa busca pela equidade, dessa inclusão. E aí a gente se conhece há um tempão, Dani, e eu estava lembrando a época de... Começamos lá com a Zumbi dos Palmares e tudo mais em uma ação afirmativa que é uma das mais longevas que a gente tem, eu acho, no mercado. A importância disso. Eu queria falar também sobre como é que a gente faz essa... Prepara esse espaço para a inclusão também de outros recortes, da pessoa com deficiência, das pessoas da comunidade LGBTI+, da pessoa com 50+. Então, queria ouvir um pouquinho de você aí na tua experiência. O que funciona? Olha, acho que o cuidado que nós precisamos tomar é que a gente nunca vai conseguir garantir tudo o que é necessário para todos os marcadores sociais. É difícil. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando disso, da gente respeitar que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm histórias de vidas diferentes, que as pessoas se constroem a partir de valores diferentes, de experiências diferentes. Então, acho que eu entendo e acredito muito que o que falta para a gente construir ambientes de trabalhos inclusivos e equitativos é respeito às diferenças. Muitas vezes, a gente vai lá, a gente assegura que a gente tem representatividade de diversos marcadores sociais dentro dos times, dentro das organizações. Mas a gente não está preparado para respeitar as diferentes perspectivas. A gente quer que depois as pessoas entrem e se adaptem. Se adaptem ao jeitinho da empresa, se adaptem à cultura, se adaptem ao estilo da liderança. A gente quer que as pessoas se adaptem. A gente não quer respeitar as diferenças. A gente não quer conviver com as diferentes perspectivas. Então, acho que a grande reflexão, o grande desafio é como é que a gente, mais do que ter representatividade, a gente dá a possibilidade das pessoas serem quem elas são. Dela serem quem elas são. De uma mulher, por exemplo, de uma mulher lésbica, ela poder tranquilamente chegar no almoço, no cafezinho da segunda-feira e contar sobre o seu final de semana com a sua esposa, sem ser julgada por isso. De uma mulher... Às vezes, a gente fala de alguns marcadores sociais que a gente não enxerga. Mas, às vezes, de uma mulher ou de um homem que, por ter uma voz diferente, uma voz mais fina, uma voz mais delicada, que muitas vezes as pessoas falam que é a voz afeminada. Não é afeminada, é delicada. Que essas pessoas também tenham espaços onde o que elas têm a dizer seja respeitado, independente da tonalidade da sua voz. Onde uma pessoa gorda possa ser respeitada e não somente ser julgada o tempo todo por ser uma pessoa que não tem saúde, uma pessoa que talvez não possa estar em um lugar. Já vi pessoas gordas deixarem de ser contratadas porque não cabiam na estação de trabalho. E o problema é da pessoa gorda ou o problema é da empresa que não tem estações de trabalho que acomodam diferentes corpos? De uma pessoa com, sei lá, 50 a mais, 60 a mais, ser classificada como alguém que não vai conseguir fazer isso aqui porque não entende tecnologia. eu conheço bastante senhorinhas e senhorinhos aí que entendem muito mais de tecnologia até do que eu. Então, assim, até quando a gente vai continuar tentando enxergar as pessoas dentro de uma caixinha e não, de fato, olhar para as pessoas como elas são e o que elas têm a contribuir de acordo com a perspectiva do marcador social que elas fazem parte. Eu acho que passa por mais do que respeitar a diversidade, valorizar essa diversidade porque isso é riqueza. Trazendo o ponto da Jorgetti é também um imperativo de negócios. Quantos talentos muitas empresas podem perder por não ter esse ambiente onde a pessoa possa se inserir e se sentir parte daquilo? Quanta riqueza de ideias diferentes de criatividade de inovação muitas vezes desperdiçada por uma, enfim, talvez uma falta de despertar da importância que isso tem. O que a empresa pode fazer, o que o mundo corporativo pode fazer para, de fato, aproveitar o que tem de melhor nas pessoas que é a possibilidade de elas serem quem elas são e se sentirem parte daquele ambiente integrante. Então, acho que passa por isso também, por essa consciência do valor que é perdido quando eu não tenho essa iniciativa de inclusão. E no sentido de valorizar todas as pessoas, é super importante sabermos, promover um apoio psicológico de bem-estar, de saúde integral. Nesse sentido, Georgette, como que você entende que as empresas podem contribuir para criar esse ambiente de trabalho psicologicamente saudável para todas as pessoas? Começando pela liderança, porque o exemplo, entre aspas, ele é vertical, é top-down. Então, se a empresa tem políticas claras, essas políticas já foram divulgadas, os seus valores, houve a tentativa de consenso entre os valores, esses valores precisam ser praticados. Então, as pessoas, elas vão ter condição de perceber no dia a dia aquilo que era um ideal da organização. E isso através do comportamento das lideranças. Eu entendo também que as organizações, elas precisam trabalhar a sua força de trabalho no sentido de ajudá-la a desconstruir essas informações enganosas que elas receberam ao longo da vida. É um verdadeiro trauma, porque muitas vezes você recebeu informações dos seus ancestrais, dos seus antepassados, e você julgava aquelas informações como as corretas. Você vinha seguindo até que, um belo dia, a internet entrou na nossa vida, a comunicação ficou acessível a todos, todas, de uma forma ágil. e nós estamos conversando aqui quantas modificações a inteligência artificial já não proveu e nós não tomamos conhecimento. Então, eu acho que as organizações, elas devem ter alternativas para ajudar as pessoas a repensarem os seus valores e, nessa trajetória, retirar aquele estigma da culpa, porque, muitas vezes, as pessoas acham que vão apontar o dedo para mim, vão dizer que eu sou culpado porque eu não ajo assim. E esse mundo está ficando chato demais, esse mundo, antigamente, era muito melhor quando nós podíamos fazer as brincadeirinhas, etc. Não, esse mundo não está ficando chato, esse mundo está ficando justo, porque as novas gerações, elas estão tendo oportunidade, quando eu falo novas gerações, é a X, Y e a alfinha, elas estão tendo oportunidade de ter informação onde, como e quando elas querem. Nós, das gerações anteriores, quando queríamos uma informação, nós deveríamos recorrer a quem? Aos nossos antepassados, pai, mãe, avó, etc. E depois aos professores na escola. E nós não fomos habituados a ter a iniciativa de construir a nossa verdade. Eu vejo hoje a possibilidade que as gerações atuais têm, quando elas vão no Google e outros sites de busca, elas estão fazendo uma pesquisa e, dessa pesquisa, elas vão inferir pela lógica que, olha, tal informação em tal lugar, eu acho que é mais consistente. Vai conversar com um coleguinha do lado e ele vai dizer que é isso mesmo. Então, eles estão construindo um saber de uma forma diferente. A minha geração foi uma geração de reprodução do saber. Você recebia a informação e você reproduzia, você não podia contestar o saber. Então, quando eu falo minha geração, eu não estou generalizando, porque eu sempre contestei e eu sei que tem milhões de pessoas da minha geração que também contestam, contestaram e assim por diante. Então, eu acho que as organizações, elas têm um papel fundamental. A universidade corporativa devia ser algo que as organizações devessem buscar ter assim como parte do seu programa de desenvolvimento. E vocês, nesse caso aqui, estão de parabéns. E é o espaço onde nós temos mais tempo de permanência. São oito, nove horas por dia, mais finais de semana com coleguinhas, etc. E o telefone, smartphone, sempre a comunicação dos grupos. Então, é um espaço realmente de oportunidade para a revisão dessas informações que nos foram passadas, que são enganosas e uma oportunidade de reposicionar esses pensamentos com valores reais, contando a verdadeira história das coisas. Julia, eu queria trazer alguns exemplos que, ouvindo aqui, Jorgetti, me vieram à mente, acho que vale compartilhar. Enfim, nessa minha carreira acadêmica, acabo tendo... Não tenho somente alunos jovens de idade, tenho alunos de diferentes gerações, mas convivo muito com jovens e muitos que muitas vezes vêm pedir aconselhamento de carreira, vêm pedir uma mentoria e tudo mais. E eu me lembro algum tempo atrás que eu, uma menina muito jovem, 20, 21 anos, veio me pedir uma ajuda porque essa menina planejou durante um ano que ela queria fazer estágio em uma determinada empresa X, dessas que são as empresas dos sonhos, dos jovens brasileiros. Uma multinacional gigante, a menina batalhou, trabalhou, se preparou, conseguiu entrar na empresa, começou a estagiar. Com três, quatro meses de estágio, essa menina voltava para casa todos os dias chorando. chorando porque inconformada com as experiências de machismo, de racismo, de gordofobia e de homofobia que ela via acontecer o tempo todo ali nas relações de trabalho. E nem todas com ela, mas que ela via acontecendo com outras pessoas dentro da organização. E ela me procurou decidida, falou assim, estou muito decepcionada, era a empresa dos meus sonhos e, de repente, eu entrei nessa empresa e é isso que eu estou vendo. Então, não quero, quero sair, quero sua ajuda para fazer a transição. E a minha primeira reação, eu que sou uma mulher de 44 anos, sou de uma outra geração, onde eu aprendi muitas coisas diferentes de como eu estou enxergando e vendo tudo isso hoje, a minha primeira reação foi falar assim, calma, respira. Tudo isso que você está vivendo, eu também já vivi. Mas a gente dá um jeitinho, a gente encontra uma forma, pouco a pouco as empresas estão se transformando, então respira fundo, vamos conversar com uma pessoa ali dentro da empresa, de repente vamos avaliar se é o caso de você fazer uma denúncia. E aí eu me lembro que um dia, ela pegou, foi para casa e aí no dia seguinte ela me ligou, ela falou assim, não, eu não quero, uma empresa que permite este tipo de coisa acontecendo, não é para mim, não interessa se era a minha empresa do sonho, eu não quero mais continuar nessa empresa. E naquele momento que ela falou isso, eu virei e falei, uau, não, esta nova geração está se permitindo a não aceitar mais isso. O que muitas vezes eu aceitei calada e muitas vezes eu adoeci ao longo da minha jornada de 23 anos, adoeci, ia para casa chorando, ia para o banheiro chorar dentro da empresa, mas depois o que a gente fazia? Enxugava lágrima, respirava fundo, e voltava como se nada não tivesse acontecido e seguia a vida. Esta nova geração está se permitindo a dizer, não, eu não aceito isso. Então, acho que isso tem sido uma mudança muito importante para a gente, e não é à toa que hoje a gente começa a se falar de saúde mental dentro das organizações, porque, gente, antes da pandemia a gente ouvia falar de saúde mental dentro das organizações, não tinha espaço para isso, saúde era mais para cumprir questões legais dentro das empresas, poucas eram as empresas que de fato olhavam para isso. Então, acho que a gente hoje tem uma oportunidade grande de olhar para a saúde mental relacionada à forma como as relações de trabalho acontecem de uma maneira mais profunda. Quando a gente fala de relações de trabalho, acho que tem um ponto importante, que a Jojete trouxe a questão da piadinha, do desrespeito, de um tipo de comunicação às vezes agressiva, e aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente como é que a gente faz esse desenvolvimento de uma comunicação mais inclusiva. Eu gostei do termo que você usou, Jojete, uma comunicação afetiva até, que inclua, que seja uma comunicação de fato que acolha todas as pessoas que estão à nossa volta no mundo do corporativo e nos ambientes onde a gente está. Como é que, na sua opinião, a gente consegue evoluir nisso também? Muito bem. Não tem receita de bolo, você sabe, já que você compartilha, mas não tem receita de bolo, mas tem caminhos. É muito curioso que nessa minha jornada, à medida que eu fui me especializando como profissional de diversidade, equidade e inclusão, uma das coisas que eu entendi que eu precisava ser nesses espaços é ser uma pessoa acolhedora. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, não estou aqui para apontar o dedo, dizer se o que você faz é certo ou errado. Estou aqui para abrir o leque de perspectivas. Vamos olhar para o mundo, para as relações, para tudo, sobre uma perspectiva diferente. Então, como eu trabalho muito nessa linha do acolhimento, está tudo bem se até hoje a gente foi reproduzindo automaticamente alguns vieses sem saber. O que importa é que hoje a gente está trazendo esses temas para a luz da consciência, então estou tirando do inconsciente, colocando na mesa aqui, colocando um holofote em cima. E a gente tem a possibilidade de agir diferente daqui para frente. Então, nessa história de acolhimento, é muito comum eu ouvir de profissionais, de lideranças, de executivos, assim, mas está chato, porque eu tenho um monte de meta de negócio para cumprir, um monte de preocupação super importante. Eu administro milhões, eu tenho metas de milhões aqui dentro da minha responsabilidade na empresa e ainda tenho que ficar me preocupando porque eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. então está chato, está muito difícil conciliar tudo isso. E a minha resposta sempre é, eu falo assim, eu como mulher negra, a minha vida é chata há 44 anos. É chato você na pré-escola, chegar na escola e os seus colegas de escola não te respeitarem pelo seu cabelo ser crespo, não te respeitarem pela cor da sua pele. Ou como eu disse, uma mulher que tem uma voz um pouco mais fina, ela tem que se preocupar não é só com o conteúdo que ela vai apresentar, mas ela tem que se preocupar muitas vezes de ir lá e cuidar para que a voz dela transmita a segurança que as pessoas precisam para conseguir validar aquilo que ela está ouvindo. Então, veja, gente, é muita coisa que quem está num lugar, como a Josete disse, de privilégio dentro da sociedade, das relações, não tem ideia do desgaste que tudo isso gera. Então, assim, a gente se preocupar, sim, com o que a gente fala, se preocupar com o tom da piada, assim, quantas vezes, assim, eu olho para a minha própria história, eu mesma fiz piadas que hoje eu escuto e falo assim, gente, é de um nível de xenofobia que eu tenho vergonha de assumir que eu já fiz isso um dia. Quantas vezes, lá no início da minha carreira, eu não perguntava para uma mulher numa entrevista, assim, se ela tinha filhos ou se tinha planos de ter filhos e como que ela fazia, como que ela poderia viajar, se ela tinha três, quatro filhos, e eu perguntava porque eu sabia que decisões seriam tomadas baseadas nessa informação, baseadas nessa informação. E eu olho para isso e falo, que absurdo, mas também a gente precisa se acolher, de falar assim, ok, somos vítimas do nosso tempo e hoje a gente está aqui para construir algo diferente. Então, trazer para a luz da consciência o quanto que essa mudança de comportamento, mudança do que a gente fala, das palavras que a gente utiliza, o quanto que isso pode ajudar na desconstrução dos estereótipos e desses vieses tão enraizados, é isso que, acho que essa é a principal ferramenta que a gente tem para começar a mudar esse jogo. E intencionalidade também, querer fazer isso e ter muita consciência do que a tua palavra, a tua atitude pode provocar no outro. e é isso que você quer provocar? Muitas vezes não é. Então, seja intencional. Acho que passa por isso também. Eu ouvi uma vez e me marcou demais que é um pouco sobre democratizar desconforto. Não que seja comparável o desconforto que você relatou, Dani, com a atenção que precisa ser constante ao que a gente diz, as piadas que a gente faz, a como a gente se comunica, a como a gente se comporta. Mas está chato para muita gente há muito tempo. Então, se hoje nos cabe essa atenção aos nossos atos, é no mínimo justo, é mais do que necessário e é super importante. E ainda sobre o que você trouxe, você usou um termo que é bastante comum em ambiente corporativo, que é meta. Em mundo corporativo fala-se muito meta, número, indicador. E é sobre isso que eu queria perguntar para a Georgette. Georgette, como que a gente tem certeza que a gente está avançando? Que tipo de monitoramento, que tipo de números a gente pode extrair dessa evolução para ter certeza que a gente está no caminho certo? O primeiro passo é fazer uma radiografia da situação antes da implantação de qualquer um programa. Então, as pessoas, às vezes, as pessoas, as organizações se preocupam em fazer um censo demográfico. Não é só o censo demográfico. O censo demográfico é quantificar características dentro da empresa. Então, como era a empresa, não só em termos de quantitativamente, a expressão quantitativamente de características, mas também como as pessoas percebiam a questão da diversidade, equidade e inclusão. Então, eu tenho que ter esses dados muito bem obtidos antes da implantação dos programas. e depois usar indicadores, indicadores não financeiros. Nós podemos ter os indicadores da qualidade. Por que qualidade? Porque uma equipe onde as pessoas sintam que elas são valorizadas, são inclusas, elas são queridas, elas se sintam pertencendo, nós vamos ter mais colaboração, nós vamos ter mais engajamento. Então, qualidade como reflexo do engajamento. nós vamos também poder ter indicadores sobre a percepção do cliente. Clientes não gostam de saber que as empresas maltratam, discriminam os seus colaboradores. Isso realmente faz com que as pessoas se afastem daquela empresa. Elas não querem ser coniventes com esse comportamento discriminatório das organizações. Então, qualidade, a visão do cliente, os processos de como o processo flui, como você tem as etapas de todos os processos fluindo dentro da organização. Existe realmente um embricamento entre essas etapas ou você tem feudos, pessoas e grupos que não se conversam, que não se aceitam e fazem que não haja eficiência no processo. Não tendo eficiência, não vai ter eficácia. nós temos também os indicadores relacionados à diversidade e ao meio ambiente, que são os indicadores socioambientais. E esses indicadores, hoje, eles têm um grande guarda-chuva estimulador, que é o ISG. Então, os indicadores e as recomendações ESG, elas estão norteando a possibilidade das organizações serem bem-sucedidas ou não com relação aos seus investidores. Os investidores, hoje, eles não querem mais saber só do resultado econômico, financeiro. Eles querem que resultados econômicos, sociais e de governança, eles tenham a mesma performance. Também temos a questão das empresas que têm títulos na Bolsa de Valores, Bolsa de Valores que tem o norte regulado pela B3. Então, o que nós estamos vendo? B3 está exigindo que, no Conselho de Administração das empresas que têm as suas ações sob esse guarda-chuva, que tenham um contingente expressivo de mulheres e outros grupos, vamos dizer assim, minorizados, representados no Conselho de Administração. E já foi feito um levantamento e verificado que, mesmo as empresas que têm os seus títulos na Bolsa de Valores, que são bem classificadas, essas empresas não têm uma representação significativa nem de mulheres, nem de negros, nem de pessoas do grupo LGBTQIA PN+. Então, nós temos que ficar atentos porque nós estamos sendo julgados, nós, empresas, estamos sendo avaliados pelo cliente, pelo investidor, principalmente, e qualquer um deslize nesses campos faz com que a nossa marca seja manchada, e essa mancha não sai. depois não adianta pedir desculpas. Nós já tivemos diversos casos que aconteceram em organizações de grande porte que tiveram uma infelicidade cometida por pessoas físicas, porque eu sempre falo, empresa pessoa jurídica, ela vai ter o prejuízo, ela vai ter o ônus, mas quem faz, quem comete as ações que levam uma empresa a ter uma perda de imagem, uma perda de reputação, são pessoas físicas que estão lá dentro representando essa organização. Então, o que vai aparecer é o nome da pessoa jurídica, mas o idealizador, o promotor da ação nefasta foram pessoas. Então, nós temos que focar realmente em preparar as pessoas que estão falando em nome das organizações, porque a organização fala através de pessoas. E como é que essas pessoas estão entendendo todas essas questões, elas estão entendendo e elas estão compactuando da necessidade de mudar o comportamento, de ser algo genuíno e não o que a Dani falou ainda há pouco da representatividade. Representatividade é fácil, eu quero saber da proporcionalidade. Nós somos 57% da população, mulheres, 52%. Nós estamos representadas? Não. Então, existe, aliás, nós estamos proporcionalmente representados? Não. Então, você pode ingressar aqui, mulher ou negro ou pessoa com deficiência, porque eu vou dizer, olha, nossa empresa até tem, está ali, é um token. Eu tenho, lavou a mão, eu estou contratando, mas tem uma, duas, três peças que, se avaliadas no conjunto, elas não têm as mesmas oportunidades de carreira. Isso é perverso, não é? Então, nós temos que ficar muito atentos com relação ao que nós que fomos escolhidos para estarmos nas organizações e falarmos em nome dela, o que nós estamos fazendo? Porque nós podemos fazer algo muito interessante em termos de resultados financeiros e esses resultados financeiros, de repente, eles podem ser arrasados por uma atitude inadequada. E, Georgette, eu queria também falar um pouquinho da sua trajetória e de conquistas recentes, você é organizadora, coordenadora do livro Responsabilidade Social e Terceiro Setor da BRH, também no Manual de Diversidade, ganhou vários prêmios, estou vendo aqui o Sabiá Laranjeira, Excelência Mulher e Ruth de Souza. Fala um pouquinho dessa trajetória para a gente. dos prêmios eu faço questão de complementar que eu tive a honra de receber a comendadoria da Zumbi dos Palmares, então, eu sou comendadora. Que linda, não é? Muito bom. Não pago mais imposto por isso. Parabéns, Georgette. Mas isso foi lá na década de 80, para falar da minha trajetória, são 52 anos de atuação na área de gestão de pessoas e recursos humanos. Então, vocês imaginam, lá em 1972, quando eu comecei a trabalhar em RH, foi na Sousa Cruz, depois eu vim para São Paulo, Copersucas, entre uma e outra foram quase 19 anos, até um dia que eu falei não vou mais trabalhar vinculado à empresa, vou trabalhar por conta própria, ser uma empreendedora. Daí eu constitui uma empresa que é a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços. e o que eu acho que sempre norteou a minha vida foi o inconformismo. Eu tive sorte de trabalhar em organizações que permitiram que eu fosse uma inconformada dentro da empresa, mesmo dentro de uma empresa privada. E, na consultoria, eu pude expandir melhor esse trabalho, porque, quando você divulga o que você faz, eu sempre trabalhei na área social, hoje, dimensão social da sustentabilidade corporativa. Mas, lá atrás, há 33 anos, quando eu comecei a ir à consultoria, isso não existia. Então, as pessoas falavam mas você vai fazer consultoria na área social? As empresas estão demitindo as assistentes sociais, não existe mais isso nas empresas, como se o social pudesse ser extinto. Porque também existe um preconceito muito grande com relação à social. Social somos nós. Social é resultado de interações. Então, isso aqui é o social. E essa qualidade do social, ela será uma boa ou má qualidade, dependendo dos atores que estiverem ali interagindo. Então, durante essa minha trajetória, o que eu pude perceber é que nós fomos e somos ainda muito preconceituados, porque falou social é pobreza. Não, jamais trabalhei focando a pobreza. Eu trabalho focando o desenvolvimento do potencial humano. Eu, inclusive, não sou a favor da abordagem assistencial ou assistencialista. Existe assistência, sim, que é dever do Estado, mas a empresa, não. A empresa tem pessoas com potencialidades a serem cada vez mais aprimoradas. Então, essa minha trajetória, tanto nas empresas quanto na consultoria, foi na expectativa de mudar essa visão sobre o social e as oportunidades de resultados a partir do social. A minha abordagem do social sempre foi uma abordagem estratégica. E, também, ao longo desses 52 anos, eu sempre tive uma atividade paralela, porque o voluntariado é algo que está dentro de você e você não suporta ele lá dentro te incomodando. O voluntariado te impele a fazer, fazer e fazer. Então, eu sempre tive atividades de voluntariado. Aqui em São Paulo, eu comecei na BRH São Paulo em 84, depois eu fui para a BRH Brasil em 99. e, de 99 a 2021, eu estive na BRH Brasil, foi quando eu tive a oportunidade de implantar a diretoria de diversidade, porque a presidente, na época, me indicou para ser a diretora de diversidade e implantar essas questões nos 17 estados em que haviam as seccionais. E, naquela época, a Glaucimar Petkovi também era uma das diretoras da BRH Brasil. Era a diretora de educação. E ela gostou da ideia da diversidade e, daí, Bradesco entrou na minha vida em 2013. Então, foram anos de muita felicidade, de muita realização. eu nunca pude abandonar a minha atividade profissional remunerada, porque eu me patrocino no voluntariado. Mas o voluntariado, para mim, foi, assim, uma grande oportunidade de crescimento. Além da BRH, também fui voluntária e ainda estou na Fiesp. Fui do Comitê de Responsabilidade Social. Lá eu pude coordenar o programa Beleza Negra, que não é para o embelezamento estético, é a beleza do ser gestor no segmento de beleza negra. E, também, nessa trajetória, eu pude fazer parcerias e ter o apoio, que foi muito importante, da ONU, representação aqui no Brasil, e OIT. Então, eu vejo o seguinte, o que será que aconteceu na minha trajetória que me propiciou chegar onde eu cheguei hoje? É que eu sempre escolhi – não sei se a palavra correta seria escolher – eu sempre abracei causas improváveis. Então, é lá que eu quero estar. Por que eu sempre quis trabalhar em empresa e não nas instituições de governo enquanto assistente social? Porque eu acho que a instituição, ela existe, vai existir sempre, mas ela parte de um princípio que é a precariedade. então, eu prefiro estar no local onde nós conseguimos a dignidade como seres humanos. Trabalho torna o homem digno. Então, é lá no ambiente de trabalho que eu acho que eu tenho que estar. Georgette, enquanto você falava, um sentimento que estava muito latente dentro de mim era de gratidão, porque, sem sombra de dúvida, o trabalho que você fez, faz, e certamente fará, porque fica muito claro que é teu propósito, abriu as portas para que a gente pudesse estar em uma mesa como essa hoje, conversando sobre diversidade, dentro de uma empresa e de uma área de diversidade, equidade e inclusão, uma empresa como o Bradesco, que tem um potencial de impacto gigantesco, e não só potencial, hoje a gente pode falar de impacto verdadeiro, real, perceptível. E já que o assunto é mulher de sucesso, mulher em posição de poder, eu queria perguntar da jornada da Dani. Dani, como que foi esse caminho que você trilhou até essa posição de CEO? Que obstáculos você teve que superar? Que tipo de aliados foram importantes para estar nesse lugar que você está hoje? Muito bem. Não tem como eu não falar da minha jornada sem falar de Georgette. Não tem como. Obviamente, está sendo um prazer rever já, que está aqui contigo também, Júlia, mas é realmente uma honra estar nesta mesa com o Georgette, porque lá no início da minha carreira eu já tenho 23 anos de carreira cuidando. Eu não gosto nem de falar que é em RH, são 23 anos cuidando das pessoas dentro das organizações. E ao longo da minha trajetória, desde muito lá no início da minha carreira, Georgette sempre foi uma inspiração. Na verdade, eu nem imaginava que em algum dia a gente fosse estar tão próxima, dividindo espaços, dividindo mesas como esta daqui. Então, é realmente uma honra a Georgette estar aqui dividindo esse espaço contigo hoje. acho que se aguenta e firme esse tempo todo é por ter pessoas como o Georgette compartilhando dessa mesma área de atuação que eu. Acho que quando eu olho pra minha jornada, tem uma coisa que pra mim, hoje, é muito importante. Porque, finalmente, hoje, eu me sinto à vontade pra ser a pessoa e a profissional que eu quero ser, que eu gosto de ser e que eu acredito. E tudo isso foi uma construção. Uma construção numa jornada onde eu passei por diferentes empresas, grandes empresas, empresas multinacionais, trabalhei com culturas diferentes, com pessoas diferentes. Trabalhei, no início, com poucas pessoas semelhantes a mim, poucas pessoas negras, poucas mulheres em posições de liderança. e talvez até esta falta que eu senti é que me traz pra este lugar hoje. Foi muito interessante porque lá em 2018 eu comecei a entender, eu já estava numa posição de liderança, numa grande empresa multinacional, e, de repente, eu comecei a entender que eu, como mulher negra, estar naquele lugar não era sobre eu ser especial, eu brinco, eu ser o alecrim dourado, eu ter me esforçado mais, eu merecer mais. Que aquilo era sobre uma realidade de desigualdade nesse nosso país que se reflete nas relações de trabalho e no mundo corporativo que precisava ser enfrentada de uma maneira mais intencional. Então, naquele momento, em 2018, eu tomo a decisão de que, do meu lugar de profissional que cuida de pessoas, eu precisava ser mais intencional no olhar para a inclusão e equidade de pessoas. E teve um marco, um divisor de águas muito importante, que foi um projeto que toquei, que tive a oportunidade de conhecer já aqui na época, um projeto que eu liderei, onde a gente buscou jovens, negros e negras, que vinham de situação de vulnerabilidade socioeconômica, para impulsioná-los para o mercado financeiro. E, naquele momento, a gente entendeu que, assim, quando eu vi aquela moçada, aquela molecada formada, conhecimento assim, brilhando, que não cabia dentro deles, com certificação, uma série de qualificações, mas, ainda assim, enfrentando dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, eu entendi que não adiantava a gente empoderar, impulsionar o lado de lá e precisava trabalhar o lado de cá, o lado das organizações. E, naquele momento, eu tomei a decisão de focar a minha atuação em como eu preparo as organizações para serem mais inclusivas, para serem mais equitativas, para respeitarem mais as diferentes histórias de vidas, os diferentes marcadores sociais. E aí, nessa jornada, desde 2018, corta para 2023, onde eu também tomo uma outra decisão importante, que é a decisão vendo, olhando para esse, para trás, Sankofa de novo, então, assim, olhando para o passado, recebendo, ficando passado, para projetar o meu futuro, eu começo a entender o tamanho do impacto das ações que eu fiz, o tamanho do impacto, das provocações que eu vinha promovendo dentro das organizações. E eu falei, eu preciso escalar esse impacto, porque eu quero viver nesse mundo melhor o quanto antes. Eu não quero deixar esse mundo melhor para os meus sobrinhos e para as novas gerações. Eu quero viver nesse mundo melhor. Então, se eu quero viver nesse mundo melhor, eu preciso acelerar um pouquinho esse movimento. então, eu tomo a decisão de, já que eu já entendi qual é a fórmula para gerar esse impacto que eu acredito e que está sendo bom para a sociedade, está sendo bom para os negócios, como é que eu impacto isso? Então, eu tomo a decisão de sair do mundo corporativo, abrir a minha própria empresa para poder escalar este impacto. E tem sido uma jornada muito rica, uma jornada de muita troca, uma jornada de muito estudo, obviamente, uma jornada, sim, de algumas frustrações de vez em quando, porque nem tudo acontece, principalmente na velocidade que a gente gostaria que acontecesse, mas tem sido, de fato, uma jornada muito gratificante ver pessoas e organizações abertas a, de fato, serem intencionais e começarem a agir de forma diferente. Então, assim, acho que eu estou vivendo um momento muito especial da minha carreira, da minha jornada. Eu acho que tudo que eu vivi, tudo que eu fui, tudo que eu passei, foi muito importante para me tornar também essa pessoa que sou hoje. acho que todas as dificuldades também que eu enfrentei na minha carreira, todo o racismo que vivi, todo o machismo que vivi, todo o desrespeito que muitas vezes eu enfrentei, construíram essa profissional que hoje senta aqui nessa roda e conversa aí com milhares de pessoas também para a gente construir relações diferentes daqui para frente. Gente, eu estou encantada, honrada, imensamente feliz de dividir essa mesa aqui com vocês. Obrigada demais por terem topado o convite do Bradesco para esse papo. E é assim que a gente encerra a nossa conversa aqui hoje. No Insights a gente tem uma tradição que é pedir para as nossas convidadas trazerem alguma dica cultural, pode ser um filme, pode ser um livro, uma série, uma peça que tenha impactado e já que a pauta é a diversidade que tenha provocado sentimentos, sensações, reflexões relacionadas ao nosso tema. E aí, conta para a gente. A minha dica vai ser o livro que a gente estava conversando um pouquinho antes, nos bastidores. O livro se chama Indomável e conta a história de uma mulher que se permite revisitar o seu olhar feminista, o seu olhar de criação de filhos baseado, melhor, não baseado em estereótipos de gênero, um olhar de uma educação que se permite ser mais, que as pessoas possam se permitir ser mais vulneráveis, ser quem elas são, serem elas mesmas. Então, Indomável, o nome da autora é Glennon, agora fugiu no sobrenome, mas depois vocês colocam aí nos créditos, por favor, time aqui, coloca nos créditos os detalhes deste livro. Muito bom. Sobre o livro, a gente estava conversando antes, então essa dica está anotada. E você, Georgette, tem alguma dica para compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando? Eu quero indicar um comportamento e um livro. Primeiro, o comportamento de reconhecimento, que eu acho que muitas pessoas não valorizam o quanto é importante para quem é reconhecido reconhecer. E vocês hoje me presentearam com o reconhecimento que foi, assim, glorioso e está gravado ao vivo e a cores. Muito obrigada, viu? Com relação ao livro, eu vou voltar ao livro da Lia Weiner Schuchman, que é Branquitude entre o encardido, branco e o branquíssimo. O título é um pouco impactante, mas o conteúdo revela a oportunidade das pessoas entenderem que somos todos humanos, com características diversas, sim, mas essas características são complementares. Elas não devem ser características que nos desunam, mas sim que nos unam. Então, é uma leitura muito interessante, ela, inclusive, dá relato pessoal. Ela é uma mulher branca, mas ela faz questão de mencionar alguns relatos pessoais de vivência dela com pessoas negras. e é muito interessante porque ele é muito atual, porque é uma pesquisa recente, feita aqui na capital de São Paulo. Então, é essa que eu indico. Maravilha. Depois eu vou anotar para que eu não esqueça. E eu sei, Jacque, que a gente está aqui no papel de anfitriãs, mas eu queria saber se você tem também alguma dica para compartilhar. Eu vou indicar um filme que é uma comédia, uma maneira divertida até, mas que provoca muitas reflexões. É um filme francês chamado Não Sou Um Homem Fácil. Ele traz a inversão de papéis de gênero e quanto algumas situações aparecem absurdas quando você inverte essa lente e essa perspectiva. É um filme divertido, mas com muitas reflexões. Então, no Netflix você encontra. Deixa eu aproveitar esse espaço para trazer algumas dicas pessoais de livros que foram importantes para o meu letramento em diversidade. O primeiro que eu queria trazer é o Eu Travesti, que é um livro que conta a biografia da Luísa Marilac. Eu fiquei absolutamente encantada com a história dela e ela me ensinou muito naquela leitura, que é uma leitura curta, mas muito impactante. Eu queria também trazer dois outros livros que estão mais relacionados à pauta étnico-racial. O primeiro deles eu já terminei, terminei alguns anos atrás e até hoje ele me marca demais, que é O Avesso da Pele. não sei se todos tiveram oportunidade de ler, mas ele vai trazer essas relações raciais num contexto familiar que provoca reflexões muito impactantes e um que eu estou terminando de ler agora. Então, eu sei que é um pouco abusado da minha parte, dar uma dica de um livro que eu não terminei, mas eu acredito que eu devo terminar nas próximas semanas, que chama Um Defeito de Cor, que conta a história de uma mulher que foi trazida da África para o Brasil, escravizada, e que comprou a própria liberdade e construiu uma vida belíssima e numa jornada de descoberta pessoal, de descoberta espiritual, religiosa, e eu estou, assim, devorando esse livro e completamente apaixonada e morrendo de medo dele acabar logo, então, economizando as últimas páginas e se eu tiver oportunidade, depois eu volto para contar como que eu me sinto quando eu terminar de ler. E muito obrigada, gente, foi incrível mais uma vez estar com vocês aqui hoje. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com a Daniela Pio, que é psicóloga, professora da Universidade Zumbi dos Palmares, especialista em diversidade, equidade e inclusão e CEO da AIO. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. A gente também esteve aqui hoje com a Georgette Lemos, que é CEO da consultoria Georgette Lemos Pesquisa e Serviços, coordenadora do Conselho Consultivo do CIE. Muito obrigada. Obrigada, Georgette. E também estivemos aqui com Jaqueline Busnello, que é gerente departamental de RH do Bradesco e uma grandissíssima especialista em diversidade, equidade e inclusão. Obrigada, Jaque. Obrigada, Júlia. O Insights está nas principais plataformas de streaming e nas redes sociais. Siga a gente, fica por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até a próxima. Tchau. 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 Amém.